O professor e atleta Guilherme Morando explicou que em saudade do Iguaçu até aconteceram alguns treinos coletivos, mas obedecendo o decreto municipal e o Ministério da Saúde devido à pandemia, os treinos na academia foram suspensos. Mas em casa, todos têm o compromisso de treinar, mas é desafiador. Fica mais difícil de manter o foco dos atletas e principalmente aquela garra, aquele espírito indomável de luta. Então fica tudo mais complicado nessa pandemia, mas os treinos, cada atleta está conseguindo de alguma maneira fazer o seu treino em casa para não perder essa determinação. Por ser um esporte de contato, os treinos se tornam ainda mais difíceis e complicados. É praticamente impossível a gente ter treinamentos de pessoas livres, sozinhos, sem ter o contato com outra pessoa. Então isso acabou prejudicando muito, os treinamentos seguiram os protocolos de distanciamento, de higiene quanto ao uso de máscara, o álcool em gel e isso trouxe uma nova realidade para nós. A gente não tinha contato com essas coisas e hoje passou a ser a obrigação. A pandemia prejudicou total, foi arrasador. Assim descreve o também professor e atleta Lucas Daltué. Essa pandemia prejudicou desde a Olimpíada até os nossos treinamentos mais simples. Iria ser um ano muito promissor de muitas viagens, campeonatos. A gente estava com um número bom de atletas, alto e infelizmente com essa pandemia tudo foi cancelado. É triste, a gente fica triste com a situação, mas a gente tem que acatar, visto que a saúde é em primeiro lugar. E a gente teve que fazer essas novas medidas, tomar esses novos protocolos para que essa bola de neve não aumente. Eles, os atletas, não podem nem pensar em parar. O treinamento é muito importante, mesmo que sozinhos. No começo do ano geralmente tem o campeonato mais importante, que é a disputa da seleção brasileira. Então, provavelmente, acontecerá, mas de maneira diferente. Como esse ano não teve campeonatos, vai ter uma seleção para os que vão disputar a vaga na seleção brasileira. A pandemia também traz preocupações futuras. Uma delas é com a Bolsa Atleta. Tem muita gente que vive só como atleta. O trabalho é ser atleta. Então, eles vivem de bolsas, patrocínios. Então, isso acaba caindo muito, né? Mesmo a Bolsa Atleta caindo normal, recebendo normal, o que você conquista num ano, você vai ganhar no outro. Então, como ninguém conquistou esse ano, ano que vem, 2021, não vai ter esse projeto, né? Com os desafios, os aprendizados, as inovações, até aquelas que não eram esperadas para a modalidade. A gente passou a ter campeonatos online na categoria de puncê e algumas demonstrações de chute, como de altura, de dificuldade, passaram a ser online. A pessoa gravava, o atleta gravava o vídeo, encaminhava e concorria com os demais. E, na questão de rendimento, os atletas não deixaram de treinar. Eles continuam treinando, mas cada um na sua casa. Quando a gente tem treinos em grupo, sempre respeitando as regras de distanciamento, com o álcool em gel, com a máscara. Porém, o rendimento a gente não pode deixar cair. A gente está fazendo o máximo para que consiga manter um nível até as próximas competições.